Que bom que a tecnologia evoluiu e um dos celulares mais cobiçados e mais bonitos do mercado agora chegou em nova versão. É claro que eu estou falando do Motorola V3. E se você não teve a oportunidade de conhecer esse aparelho antes, tenho certeza que a nova versão vai te encantar mais ainda. Primeiro, porque ele tem ícones e funções que outros aparelhos não disponibilizam. E segundo, que a Motorola faz isso muito bem. Ela traz os ícones com uma facilidade incrível de acesso. Então se você está precisando de um aparelho que além de tudo seja completo, que tenha Bluetooth para você fazer conexões sem fio ou que tenha captação de vídeos e fotos, pronto, você já encontrou. Eu gosto sempre de mostrar que o menu dele é muito simples e muito fácil. E essa função de aplicativos também. Se você quiser, por exemplo, baixar vídeos no seu computador e depois transferir para o seu aparelho, você vai fazer isso com uma facilidade maior ainda. Ou pelo Bluetooth ou pelo USB que você já recebe o cabo que vem tudo juntinho com o seu celular, tá? Acessando aqui essa função, que é uma das mais importantes, você consegue ver a câmera, o vídeo e ainda a sua sessão de fotos. É claro que ele tem agenda para mil nomes e números e eu só posso te dizer que essa nova versão veio com mais e mais qualidades que a anterior. Então se eu fosse você, eu aproveitava. Adquira o seu no site do bestshoptv.com, que é muito mais prático, muito mais simples e muito mais simples. Acessando aqui, é muito mais prático, muito mais prático, muito mais prático, muito mais prático.